Vamos lá, quinto ano, vamos iniciar a nossa correção. O caderno de atividades, tá certo? Caderno de atividades, página 42, coletando e organizando dados em gráficos pictóricos. Vocês já aprenderam hoje que gráficos pictóricos são aqueles que representam através de desenhos, não é isso? Eles são representados com imagens, tá bom? Então vamos lá, questão 17. Observe o gráfico e marque B para verdadeiro e F para falso nas afirmações. Nós temos aqui o ranking da produção de leite, milhões de litros, não é isso? De leite no Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Santa Catarina. As afirmações apresentadas são numéricas? Verdadeira ou falsa, gente? As informações apresentadas são numéricas? Verdadeira ou falsa, gente? Foi? Verdadeira ou falsa, gente? Não é isso? Porque tem aqui a quantidade de leites, não é isso? Então aqui, ó, é uma informação numérica, é verdadeiro. Esse tipo de gráfico é chamado gráfico de linha. Falso, não é isso? O nome desse gráfico aqui é gráfico pictórico. Então aqui é falso. O estado de Goiás tem a maior produção de litros de leite. Goiás, ó, é esse aqui. Falso, não é isso? O gráfico mostra uma produção de mais de 33 milhões de litros de leite no Brasil. Verdadeiro, não é isso? Ó, mais de 33 milhões, uma produção de mais de 33 milhões de litros de leite no Brasil. Então aqui é verdadeiro, não é isso? E, ó, verdadeiro, falso, falso e por último, verdadeiro. Vamos agora para a questão 18. Página 43, questão 18. O dono de uma livraria fez uma tabela com as quantidades de livros vendidos no primeiro semestre do ano. Veja a paz. Nós temos aqui os meses do ano e a quantidade de livros que foi vendido em cada mês, não é isso? Olhando para essa tabela, vocês tiveram que responder aqui a letra A. O dono da livraria quer colocar esses dados em um gráfico pictórico para facilitar sua visualização. Ajude-o a construí-lo. Para isso, observe a legenda no gráfico abaixo e pinte a quantidade de livros vendidos em cada mês. Então nós tivemos que olhar a tabela e pintar aí a quantidade de livros. Lembrando que aqui embaixo tem a legenda. Um livro representa 100 livros vendidos, tá bom? Então aqui em janeiro foram vendidos 200 livros. Então nós pintamos dois livros. 100 mais 100, 200. Em fevereiro foram vendidos 500 livros. Então nós pintamos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Nós pintamos cinco livros, que é que vale... Não precisa ser de vermelho, não é? Não precisa ser de vermelho, não. Pode ser a coisa que você quiser. Nós pintamos cinco livros em fevereiro, que é que vale a 500 livros, não é isso? 100, 200, 300, 400, 500. Em março foram vendidos 400 livros. Então nós pintamos aqui apenas quatro livros. Porque cada um desses representa 100. Então em março nós pintamos quatro livros, que é igual a 400. Em abril foram vendidos 600 livros. Então vocês tiveram que pintar seis livros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis livros equivalem a 600 livros, não é isso? Porque cada um livro desse é igual a 100. Em maio foram vendidos 700 livros. Então vocês precisaram pintar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque sete livros equivalem a 700 livros. Em junho foram vendidos 300 livros. Então vocês pintaram apenas três livros. Um, dois, três. E equivale a 300 livros. Todo mundo acertou esse? Sim, eu acertei. Todo mundo pintou direitinho? Eu acertei. Não esqueçam disso. Que cada livro equivale a 100 livros, tá bom? Então, letra B. Depois que vocês pintaram aqui o gráfico, responderam aí a letra B e C. Em qual mês foi vendida a maior quantidade de livros? No mês de maio, não é isso? Onde foram vendidos 700 livros. Então, no mês de maio, foi o mês que vendeu aí a maior quantidade de livros. Foram 700 livros no mês de maio. Letra C. Qual é a diferença de livros vendidos entre os meses com mais e menos vendas? E a Dani explicou que vocês aí precisaram fazer uma subtração. O mês com mais vendas foi em maio. Com 700 livros sem dúvida. E o mês que teve o menor número de vendas foi em janeiro, não é isso? Com 200 livros só vendidos. Então, de 700 para 200, teve uma diferença de 500 livros, não é isso? 500 livros a mais. Se janeiro só vendeu 200 e em maio vendeu 700, então em maio vendeu 500 livros a mais que janeiro. Todo mundo conseguiu esse? Todo mundo conseguiu? Passa aí o sinal do que eu perdi. Todo mundo conseguiu realizar a subtração? Sim. Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa correção. Questão 19. O dono da livraria fez uma pesquisa para saber o nível de satisfação de funcionários, clientes e fornecedores com relação ao local do estacionamento. Veja os dados que ele obteve até agora. Vocês tiveram que olhar esses dados aqui, ó, e preencher o gráfico, não é isso? Observe a legenda abaixo. Depois, vá até a página 45, reporte os emojis e cole-os no gráfico, de acordo com os dados da tabela acima. Em seguida, responda as questões. Funcionários. Quantos foram muito satisfeitos? A gente olhou aqui na tabela, ó. Foram três funcionários muito satisfeitos. Então, vocês tiveram que colar três rostinhos aqui, muito satisfeitos. Dois funcionários estavam pouco satisfeitos. Então, vocês tiveram que colar dois rostinhos pouco satisfeitos. E três funcionários estavam insatisfeitos. Então, vocês tiveram que colar três rostinhos de insatisfeitos. Tá bom? Então, aqui, na parte dos funcionários, a colagem ficou desta maneira. Três rostinhos muito satisfeitos. Dois pouco satisfeitos. E três insatisfeitos. Agora, vamos para os clientes. Um cliente estava muito satisfeito. Aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco clientes estavam pouco satisfeitos. E dois estavam... Oi? Oi? Não ouvi, meu amor. Pode repetir. Dois estavam insatisfeitos. A gente olhou por essa tabela aqui, ó. Dos clientes. Tá vendo? A parte dos clientes. Um, muito satisfeito. Cinco, pouco satisfeito. E dois, insatisfeitos. Agora, os fornecedores. Nós olhamos essa parte aqui dos fornecedores, ó. Quatro fornecedores que estavam muito satisfeitos. Um fornecedor estava pouco satisfeito. Um fornecedor estava pouco satisfeito. E um também estava insatisfeito. A colagem final ficou assim. O nível de satisfação dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores. Todo mundo colou corretamente. Vocês conseguiram colar? O meu ficou igual da senhora. Oi? Vocês conseguiram? O meu também ficou igual da senhora. Sim. Muito bem. O meu também ficou igual da senhora. Sinal de ok aí, ó. Quem colocou? Quem fez a colagem direitinho? Muito bem, Caio. Muito bem. Isso aí. Quero ver o rostinho de vocês. Muito bem, Miguel. É isso aí. Quero ver o rostinho de todo mundo. Vitória, parabéns. É isso aí, meus amores. Muito bem, Yasmin. Vamos continuar a nossa correção. Vamos continuar a nossa correção. Letra A. As informações coletadas na pesquisa são categóricas. Não é isso? É a satisfação dos clientes, dos fornecedores. Então, aí nós temos uma informação categórica, tá bom? Letra B. Acertei aqui. Letra B. A maioria dos clientes está pouco satisfeita, não é isso? A maioria dos clientes estão pouco satisfeita. Tiveram cinco pouco satisfeitos. Letra C. A maioria dos fornecedores está muito satisfeita, não é isso? Tem quatro fornecedores muito satisfeitos. Então, a maioria dos fornecedores estão muito satisfeitos, tá certo? Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu? Sim! Você conseguiu? Sim! Muito bom. Chegamos ao final da nossa correção, tá bom? Não saiam da sala, porque a aula ainda não acabou, ok? Só para relembrar, quem chegou depois do aviso, tá bom? Nós colocamos para a atividade de casa, a página 80 até 82 do manual, tá bom? Para vocês responderem da página 80 até 82 do manual. Responderem sozinhos em casa, tá bom? A nossa atividade de classe de hoje foi da página 75 até a 79 do manual do aluno e também a atividade de classe do caderno de atividade da página 42 até a 45. E nós acabamos de corrigir, tá bom? Já foi realizada aí a correção tanto do manual como do caderno de atividades, ok? Então, eu estou encerrando a nossa gravação, tá bom? E quem está aí na aula, ao vivo, continua na aula, tá bom? Continua na sala. A nossa aula não acabou. E a Dani vai apenas...